O mundo está de luto com a morte de Steve Jobs. Em frente a sua casa em Palo Alto, na Califórnia, vizinhos e admiradores deixam flores e mensagens para o fundador da Apple, que morreu aos 56 anos na luta contra o câncer, em um memorial improvisado na calçada. Para a minha geração foi como a morte de John F. Kennedy. Imediatamente liguei para meu marido, que trabalhou na Apple por 12 anos, e chamei meus filhos, que estavam no andar de cima, fazendo a lição de casa. E contei que Steve Jobs havia morrido e disse que ele foi muito importante para a sua vida. Sua morte produziu um fluxo ininterrupto de reações nas redes sociais. Em poucas horas, um grande número de fãs da Apple encheu a internet com mensagens de pesar, declarações conhecidas de Jobs e links para vídeos de seus discursos. Muitos ainda se declararam a ICED em um trocadilho com os emblemáticos produtos inventados por ele.